Eu acho que em 2074, por exemplo, não vou estar a ouvir chover e a ver um panorama verde à minha frente. Em 2074, desejo que tenhamos conseguido preservar a nossa democracia e, sobretudo, que não tenhamos dado passos atrás. Acredito que Portugal ainda vai existir, provavelmente integrado numa federação, talvez os Estados Unidos da Europa. Daqui a 50 anos, eu acho que a tecnologia vai estar avançada a um ponto de haverem carros voadores. A criação dos robôs, que vão evoluir de tal forma que se calhar poderemos ter bares muito mais robotizados. Provavelmente vamos passar férias a Marte e provavelmente vamos ser muito mais felizes. Obrigado. A Criação dos robôs